O avanço das novas tecnologias permite que o mercado de cosméticos e produtos de tratamento para pele apresentem cada vez mais novidades a todos os públicos. A Farmaformula é uma das empresas pioneiras a utilizar os fatores de crescimento na composição de seus produtos. Saiba agora porque isso faz toda a diferença na qualidade desses itens. O público é exigente quando o assunto é beleza e produtos cosméticos e busca sempre inovações nessa área. Hoje em dia realmente o público está bem interessado nesse tipo de produto, nos cosméticos conhecidos por anti-age para reduzir os efeitos da idade e a gente da Farmaformula traz uma boa alternativa para reduzir esses efeitos da idade também dos efeitos dos raios solares que vão envelhecer as pessoas. Então essas substâncias que nós estamos trabalhando hoje são os fatores de crescimento. Os fatores de crescimento utilizados nas formulações desenvolvidas pela Farmaformula são mediadores biológicos naturais que atuam sobre processos de reparo e regeneração da pele, por exemplo. Os fatores de crescimento nada mais são do que proteínas. Essas proteínas são proteínas que nós já temos no nosso organismo, principalmente em processos de regeneração, como processos de cicatrização, processos de renovação da pele também, sendo que essa proteína que a gente já tem, ela vai passar por um processo chamado de engenharia genética, que é a tecnologia de DNA recombinante, para fazer com que de uma proteína que a gente tenha, nós venhamos a ter várias proteínas e que isso aí possa ser levado para os medicamentos, para os cosméticos, certo? Além dos produtos cosméticos e de tratamento da pele, essas substâncias também podem ser encontradas nas loções capilares da Farmaformula. Lembrando que essas loções capilares não são as convencionais, são loções capilares um pouco diferenciadas e que isso daí é muito importante para a estabilidade desses produtos e para que esses produtos possam agir de forma correta. Esse tipo de loção o público pode encontrar na Farmaformula. O farmacêutico Ítalo Polaco explica que esses produtos oferecem muitas vantagens e diferenciais para os usuários. A grande vantagem dos fatores de crescimento, além dos seus efeitos terapêuticos, que já são comprovados cientificamente, seria porque eles são proteínas iguais às que a gente já tem no nosso organismo, então eles são bem compatíveis, reduzindo efeitos adversos. Além disso, são nanopartículas, são partículas muito pequenas, então elas têm a capacidade de penetrar muito bem nos tecidos, são bem estáveis, então você pode ter um tempo de ação bem prolongado e além disso, ele pode ser utilizado em concentrações reduzidas, de 1 a 3%. Então é bem interessante isso daí.